Bom, o primeiro festival que eu participei, se eu não me engano, foi em 2014, eu estava com 15 anos e eu escrevi uma música junto com o Caio, meu irmão, que foi Deixa Meu Bloco Passar, o Caio tinha 11 anos, era mais novo do que eu ainda, e acabou que a música venceu o primeiro lugar e serviu como um super estímulo para que eu pudesse seguir na carreira de músico e também entendesse, né, como a música luisense, ela acaba orientando o que a gente vai fazer na música dentro e fora de São Luís também. Então foi um primeiro festival que, de certa forma, me abriu para o mundo. Então acho que é um movimento natural de geração que acaba absorvendo influências de outros artistas que fazem parte também da nossa formação, artistas atuais e também a gente vai buscando referências pessoais em que alguma hora a gente se deparou e trazendo tudo isso para a Marchinha, porque a gente entendeu que nela cabe tudo, ela é um balaio. Vindo do Camilo Frade, eu acho que não é muito diferente do que pode vir com outros artistas, porque de toda forma a gente está conectado no mesmo presente, no mesmo momento, então eu acho que se a gente acredita que a música, a Marchinha de São Luís está aberta para o que for, de novas referências, novas linguagens, eu acho que é esse o caminho que a Marchinha sempre trilhou e que sempre vai trilhar daqui para sempre. E aí